Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. Eu não gosto de tradução. É, o vídeo agora é uma F... Não, é uma FV. Filosofia Viva. Acho que é a oitava infância. Deixa eu conferir aqui. FV, FV, Filosofia Social, a oitava infância. A oitava infância, já estou na oitava. Vai até a nona só, tá? Então, falta mais esse aqui e mais um. A oitava infância, de acordo com o que eu penso, e já falei no vídeo anterior, acho que é importante reforçar isso aqui de novo. A partir do momento que eu não tenho mais experiência, não tenho mais vivência, não tenho mais nenhum tipo de, sei lá, possibilidade de ter um conhecimento pelo menos experienciado, pelo menos vivido, a coisa se torna completamente aleatória. Por exemplo, se eu falar de medicina aqui, vai ser aleatório. Se eu falar de biologia aqui, vai ser aleatório. Se eu falar aqui de matemática, vai ser aleatório. Na verdade, tudo que eu falar aqui vai ser aleatório. Mas eu vou ter o crédito comunitário, que é o crédito da sociedade, de acordo com o que eles entendem de corretude do que eu falar. Então, se eu falar alguma coisa de medicina e eles acharem legal, então tá tudo bem. Porque se eu falar besteira, depende do grupo que observar e ouvir, fala não tá tudo bem. Se eu falar de engenharia, de matemática, certas parcelas vão falar que tá tudo bem, certas parcelas vão falar que não tá tudo bem. Se o povo que for o dono do conhecimento, que foram os engenheiros, os formados em faculdade, ouvirem, eles vão ser os donos da verdade, vão ser os donos da realidade adequada e então eles vão fazer o critério de medida para falar o que eu falei aqui, se o que eu falei aqui é adequado ou não. No campo da filosofia é um pouquinho mais complicado. Por que o campo da filosofia é um pouquinho mais complicado? Porque o aval, além de ser comunitário, a filosofia é extremamente criativa. Ela é livre. Então você pode pensar e elaborar o raciocínio, elaborar as argumentações e a retórica, enfim, fazer o discurso. E não importa o seu resultado, é uma espécie de intelecto criativo literário. Ele nunca, ele nunca não é válido. O pior filósofo é válido. Nem que seja um Olavo de Carvalho, o cara ainda tem validade no processo de reflexão. Não importa a conclusão dele. A conclusão é você vai entrar no grupo específico e falar, e o grupo específico vai falar, isso que é uma porcaria. E o outro grupo vai falar, isso aqui não é uma porcaria. E o outro vai falar, tudo bem, é ou não uma porcaria, tanto faz. Tem vários grupos para várias coisas. Mas a pegada é... A pegada é... Filosofia é questionamento. E a pós-filosofia é o resultado do questionamento. Toda filosofia morre a partir do momento que ela para de se questionar. E toda pessoa que faz uma crítica identitária no sentido de valor, no sentido de melhor ou pior de qualidade, de quantitatividade, está defendendo uma filosofia que já não é mais filosófica. Está defendendo uma moral, está defendendo uma episteme, está defendendo uma realidade. E no campo da filosofia, apenas no campo da filosofia, por mais que essa pessoa tenha autoridade, por mais que essa pessoa que defenda, esse grupo de pessoas que tem essa credibilidade histórica, de estudo, não interessa 30, 40, 50 anos de estudo, não interessa. Ela ainda não tem a verdade na posse dela. Ela simplesmente tem a credibilidade social de ser ouvida e o outro não ser ouvido. Agora, todo filósofo pode falar. Todo filósofo tem a expressão, todo filósofo pode fazer o que quiser. Filósofo pode falar do que conhece e do que não conhece. Eu estava repetindo isso tudo aqui para falar que eu estou falando do que eu não conheço. Às vezes eu falo do que eu conheço, que é... Na verdade eu não conheço nada, mas enfim. Do que eu acho que conheço. Que é as minhas elaborações teóricas sobre conceitos e sobre palavras, sobre cultura e sobre linguagem, sobre a vida e sobre o mundo. Que é o que eu faço. Só que nisso, algumas vezes, principalmente no vídeo até a sexta infância, eu uso uma autoridadezinha, um tanto muito arbitrária, de que por eu ter vivido essas épocas, eu posso ter credibilidade, pelo menos 0,01%, de que eu vivenciei. Agora, na sétima e na oitava infância, eu não vivenciei. E agora eu estou na oitava. A oitava é dos 51 aos 80 anos. E eu não tenho a mínima ideia, na minha pele, vivendo na minha pele, o que é ter mais de 50 anos. E é por isso que eu falei. Vai de vocês, se vocês quiserem dar crédito para isso ou não. Em ouvir. Se ouvirem. Se alguém ouvir um dia. Vai estar aqui, talvez por um dia, talvez por uma semana, talvez por um ano, talvez por 10 anos, não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar online. Nem sei se vai ser resgatado depois que eu morrer. Se eu morrer também, tanto faz. Mas a pegada é... O que eu vou falar dos 51 aos 80 anos é completamente credibilidade zero, individualmente falando. Mas, socialmente falando, a sociedade escolhe a credibilidade que ela quiser. Assim como ela faz com tudo. Ela escolhe o que é o certo, o que é o errado, o que é o conhecimento, o que não é o conhecimento. Ela faz contrastes e bloquinhos para organizar todas as coisas possíveis, chamadas de cultura humana. Mas, voltando. O que é uma pessoa na oitava infância? Uma pessoa na oitava infância é uma pessoa extremamente sólida. Extremamente dona da experiência. Não dona da verdade, dona da experiência. Ela vai utilizar tudo o que ela aprendeu para conseguir o maior êxito possível. É uma idade que, por incrível que pareça, ela consegue, por causa dela ter já as ferramentas, já ter todas as metodologias, ser extremamente, se adequadamente empregada, ser extremamente eficaz. É uma idade da eficácia. Mas não é a eficácia porque aprende coisas novas ou porque transforma o mundo. É a eficácia do que você já acumulou, tudo o que você pode acumular. E você já tem uma realidade moldada, feita de acordo com o seu reflexo, de acordo com a sua sociedade que você construiu. E você pode tomar as melhores decisões se você for uma pessoa coerente, sábia e que sabe usar as ferramentas que você tem. Então, uma idade... A idade dos governantes. A idade dos... Dos governantes. Quanto faz. A idade daqueles que são as pessoas que gerenciam. É, em certo sentido, uma... A idade dos sábios. E a idade dos... Da aristocracia. Dos melhores. Entre aspas. Bem entre aspas. Não quero dizer que uma pessoa de 10, 15, 20, 30, 40 anos não possa fazer a mesma coisa. Pode e faz tão bem quanto. O que eu quero dizer é que a potência de uns 50 anos, até 80 anos, de ter já um aprendizado não preconceituoso, muito e muito revisto, muito purificado, muito esmiuçado, muito decantado. E ser uma espécie de ação cirúrgica na realidade. É potente em pessoas com mais de 50 até 80 anos. Essa é a utopia. Essa é o ideal. A realidade, isso é outra história. O que a gente vê em pessoas com 50, 80 anos, na oitava infância, são pessoas traumatizadas, preconceituosas, inflexíveis, engessadas, cansadas, muito cansadas, sem energia para aprender, para mudar o ponto de vista em geral. Tem muito velho foda. Desculpa. Velho. Pessoas idosas. Tem muita pessoa de idade muito incrível. Mas, em geral, a pessoa se torna frágil. Ela já vai decaindo. Como eu falei, dos 50 a 80 anos, é só ladeira abaixo. Mas é uma ladeira abaixo com uma lentidão consistente. Tem uma consistência muito grande na idade madura. Madura no sentido de velho, no sentido idoso. Então, a pessoa pode ser uma pessoa, tipo... Não sei se vocês perceberam, mas vós são muito melhor mães do que mães. Entre aspas. Por quê? Porque elas corrigem os erros que cometeram com os filhos nos netos. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas sabem que os netos não... Eles não querem que os netos sofram. Elas não querem causar os mesmos sofrimentos que elas causaram nos filhos. Porque elas não tinham controle emocional. Porque não tinham controle da estrutura social em que elas estavam. Porque eram carentes de diversas coisas. Porque sofreram diversos abusos na realidade. Mas as vós, ou os vós, tendem a ser pessoas calmas, compreensivas. Logicamente, tem tipos de vós e vós. Tem vós estuprador. Tem vós que é uma lazarenta. Tem várias coisas. Mas tende a ser, quando vai bem, uma mãe muito melhor do que a mãe. Falando sério. Assim, a voz da experiência está latente ali. Entendeu? Eu estou teorizando isso. Então, o que eu quero dizer é... As pessoas de 50 a 80 anos têm uma potência de aplicação da experiência enorme. Enorme e gigante mesmo. Muito grande. Só que, por causa da falta de capacidade de, digamos, de regular a sua psicologia, de regular os seus conflitos, de regular os seus traumas. E por causa do acúmulo, da sedimentação de dores, sedimentação de fragilidades, sedimentação de sofrimentos, a pessoa pode se tornar uma pessoa no mínimo rabugenta, intransigente, resistente, confusa, às vezes irritadiça. Tanto pelo sistema próprio biológico estar decaindo e ficar mais demente, querendo ou não. Ficar mais emocionalmente descontrolada, porque vai voltando, vai regredindo a infância da adolescência, quando você chega a uma certa idade, você começa a se tornar mais infantil. Se você não se tornar mais infantil por causa dessa decadência cognitiva, que acontece em idosos, você pode ser uma pessoa extremamente boa em aplicar toda a bagagem que você acumulou durante 50 anos. 50 anos é muito tempo. Muito tempo. Ainda mais na fase adulta, que é dos 25 até os 50. Que é 25 anos. É muito tempo. 25 anos é muito tempo. Então tudo que você acumula nessa fase de experiência emocional, de experiência afetiva, de experiência intelectual, de experiência moral, pode ser aplicada com uma precisão, com uma calma, com uma gentileza e com uma eficiência enorme quando você tem de 50 a 80 anos. Pode, mas normalmente não é o que acontece. Por que não é o que acontece? Porque as pessoas não conseguem, elas não têm um tratamento constante da sua psicologia, um tratamento constante do seu ego, ou da sua índole, para serem pessoas gentis e justas. Então elas acabam caindo, em grande parte. Por isso que eu falei anteriormente que as pessoas podem ser rancorosas, traumatizadas, gananciosas demais ou muito gentis. Um dos três. Tem outras coisas também, mas é um desses três também. Mas na idade de 50 ou 80, a pessoa pode cair em... Ela não consegue... Como ela não consegue mais criar coisas novas, só consegue lidar com coisas que ela só conhece, tipo nostalgicamente, ela não consegue mais lidar com um conhecimento muito amplo, não aprende coisas novas. Não tem muito mais o que aprender nessa idade. Então ela só serve mais de roteiro, tipo um livro mesmo, um livro de instruções, um manual da realidade, do que uma nova ferramenta. Então ela não é uma ferramenta nova, ela é uma ferramenta de manutenção. É uma pessoa que serve para manutenção, mas não serve para criação em geral. Quem cria bem é jovem. Até os 30 anos você cria bem, depois vai picotando um pouco. Dos 50 ou 80 anos não tem mais muita criação, não tem como você se adaptar a contextos muito diferentes. Então se uma pessoa mais idosa for arremessada, tanto fisicamente quanto emocionalmente e tal, a contextos onde ela não tenha carga de experiência e acúmulo para lidar, ela colapsa. Ela colapsa muito fácil. Ela colapsa em saúde, principalmente, porque já está fragilizada. Mas ela colapsa psicologicamente, ela colapsa moralmente, ela colapsa epistemicamente. Pessoas com 50 ou 80 anos, a menos que ela seja uma pessoa muito, mas muito, autocrítica e plural e consciente da sua efemeridade, do sua... Enfim, do quanto as coisas são dissolvidas na realidade, ela tende a defender com unhas e dentes a herança, a nostalgia e o berço de onde ela veio. São pessoas que normalmente são extremamente difíceis de lidar. Como eu disse, elas são sábias, mas elas só são sábias de acordo com o conhecimento que elas adquiriram. Se uma pessoa é um bom pedreiro com 50 anos, ela é um bom pedreiro com 60, 70 anos. Mas ela não vai ser um bom político. Se uma pessoa é um bom cientista com 70 anos, ela vai continuar sendo um bom cientista com 70 anos, ela vai continuar sendo um bom cientista com 70 anos. Mas ela não vai ser um bom, sei lá, otaku. Ela não vai ser um bom metaleiro. Ela não vai ser um bom... faz manutenção em hardware, computador. Ela não vai aprender coisas novas. Ela vai ser boa no que ela era boa. Ela não tem mais plasticidade. As pessoas não conseguem se transformar. Elas são boas no que elas eram boas. Então você tem que alocar as pessoas de 50 a 80 anos de acordo com o... Isso é um pouco segregacionista, mas de acordo com o que elas faziam bem. Se elas não quiserem aposentar, é ficar calmo na delas, porque elas estão de fato numa idade muito desgastada. O ideal é se aposentar com 60 anos, 65, para viver a velhice de boas. Talvez até menos de 60. A idade de aposentar, não sei o certo, não manjo também. Mas enfim, é uma idade de aposentadoria. É uma idade onde você já não é ativo na sociedade. Como eu falei, você vira um manual e conselho. Mas se você tiver uma pessoa nessa idade ativa, ela só vai fazer bem e muito bem aquilo que ela sabia. A menos que ela tenha decaimento de funções cognitivas. Como eu falei, ficar mais infantil, ficar mais lenta, letárgica. Decaimentos biológicos, cansaço, apatia, depressão por causa da situação física. As pessoas idosas têm muitos problemas emocionais por causa da sua debilitação devida à idade. É uma situação extremamente vulnerável. Somente nos 80. Para frente, pior ainda. Mas você é muito vulnerável. Você é muito delicado. Você volta a ser cada vez mais uma criança no sentido de necessitar de ajuda, de se tornar frágil em diversos sentidos. E é isso. Então você é engessado, não aprende nada novo. Mas é ao mesmo tempo, em certo sentido, um poço de sabedoria sobre aquilo que você adquiriu na sua experiência. É um poço possível de utilização. Porque são pessoas extremamente, se não estiverem decaindo mentalmente, decaindo emocionalmente. Extremamente fortes no sentido de direcionar a realidade de acordo com o que elas aprenderam no processo de vida delas. Porém, elas não são tão flexíveis. Então elas precisam sempre de um suporte, de um braço direito. O braço direito é alguém entre 30 a 50 anos, geralmente. Que é a pessoa que é boa em efetivar as coisas, materializar as coisas. É como se elas fossem realmente uma grande enciclopédia, as pessoas mais velhas, e os jovens fossem os operários que construíssem as obras, ouvindo os conselhos dos mais velhos. É um pouco aristocrático, é um pouco aristocrático. É o governo dos melhores, um pouco sim. Mas como eu falei, depende muito da pessoa idosa. Porque cada um tem um corpo, cada um tem uma saúde. As doenças pipocam. Qualquer perna quebrada nessa idade mata, literalmente. Todo o peso da sua vida, dos 50 anos que você viveu, começa a pesar mesmo. Seus rins não funcionam direito, seu fígado não funcionam direito. Seus pulmões estão cansados, seu coração está cansado. Depende de como você viveu, você vai ladeira abaixo muito rápido. É uma fase onde você ficou doente, você pode ficar doente por meses. Ou e não conseguir recuperar. E tem muita sequela, e vai sequelando. E você não anda direito, e você não se move direito. E você não tem energia para as coisas. Normalmente, os idosos que têm uma cabeça muito boa, que eram intelectuais, leitores, que manteram o cérebro funcionando, que manteram a plasticidade cerebral, são muito interessantes. Tem vários aí na casa dos 70 que são geniais. 70, 80 anos, tem muita gente foda. Mas o físico deles, que são os órgãos, outros órgãos tirando o cérebro, vão decompondo. Assim, é inevitável, não tem o que fazer. É o caminho da morte, é o percurso. Assim, eles vão morrer. É decadente. Assim, não porque eu estou dizendo que eles são decadentes, mas não tem alternativo. Eu também sou decadente quando 30 anos, não vou falando isso porque eu não seja. Eu não faço o maior coisa que um leque de 12 anos faz. A circunstância é completamente outra. Eu já não tenho mais corpo para as coisas. Eu tenho que condicionar o meu corpo de novo. Agora, para uma pessoa de 80 anos condicionar o corpo, é quase impossível. Porque o corpo já não tem capacidade celular, capacidade biológica para fazer as coisas. Então, como eu falei, depende muito de como você constitui-se, de como é o estado do presente do indivíduo que tem essa idade, para que ele tenha essas potências de ser sábio, de ser o conselheiro, de fazer muito bem a função que ele fazia antes. Logicamente que se a pessoa é um pedreiro muito bom aos 40 anos, ela não vai conseguir ser um bom pedreiro aos 80, porque não tem um corpo para isso. Mas ela pode estar ali no campo de obra, sendo um mestre de obra, falando o que tem que fazer, coordenando as pessoas. Como eu falei, ela vira um manual. Quer ela queira, quer não. Ela vira um manual. Ela vira um farol. Mas um farol que aponta para um lado só. Ela não vai apontar para vários lados, não. Ela não consegue. Então, depois de um tempo, isso já acontece. Como eu falei, essa solidificação do indivíduo, ela vai acontecendo no decorrer dos 35 aos 40, 35 aos 50 também. Na verdade, antes disso. Mas depois dos 50 aos 80, já não tem o que fazer. A solidificação está plena. Não tem como mesmo. Só se tiver um avanço na ciência e consiga reformular a jovialidade dos tecidos, literalmente dos tecidos biológicos. Não tem como. Tem que ser através da ciência. Quem vai fazer essa ciência? Em parte os mais novos e em parte os mais velhos também. Porque, como eu falei, os caras fazem muito bem o que eles fazem muito bem. E é isso. Tanto que eles não tenham déficits cognitivos, déficits intelectuais, déficits físicos motores. Eles conseguem executar funções com um grau de precisão, com um grau de calma, com um grau de êxito enorme. Mas eles não têm flexibilidade mais. Não mesmo. É muito complicado isso. E é mais ou menos o que eu queria falar sobre a oitava infância. É mais ou menos o que eu acho que não tem muito o que falar não. E aí eu vou para a nona infância que é dos oitenta até o fim. Oitenta e em diante. Acho que... Bom, espero não ter sido um grosseiro com as pessoas mais idosas, mais de idade. Espero que não tenha sido incoerente demais porque, como eu falei, eu não tenho essa idade. Tô falando aqui sem credibilidade nenhuma. Como eu tentei falar isso da filosofia no início do vídeo. E... Perdão por alguma coisa. Maus aí. E o próximo é a nona. Nona infância. Que é a fase terminal. Que é os últimos suspiros. Meu pai chegou até a oitava. Não chegou na nona. Setenta e um anos. Chegou a setenta e um anos. E caiu por um... Pelo pulmão. O pulmão foi pro saco por causa do cigarro. Cada pessoa tem um... Tem um órgão que vai debilitar você. Vai dar uma pane geral e você vai colapsar. Quem chegar pra além dos oitenta é um herói. Sim. São poucas pessoas, né? Que chegam tão longe. Com a ciência mais. Mas... Mesmo assim, eles não tem mais. Como eu falei. Eles são muito de suporte. Mas não são mais infantaria. Não são ponto de lança. Nem fudendo. Não tem como. Não tem como. Desculpa os palavrões. Enfim. Mas pessoal. Falou até a nona infância. Último vídeo de filosofia viva. Do filosofia social. Percurso etário, né? Vira um percurso etário. Depois disso eu vou fazer uma outra filosofia viva também. Eu já pensei. Mas é mais voltado pra filosofia mesmo. E não pra sociologia. Fiz muito, né? Voltado pra sociologia. Os dois primeiros filosofias vivas. É isso aí pessoal. Até mais. Falou. Tchau. Tchau.